a cozinha provavelmente ou biblioteca que eu não fui e alguém viu a pudim com a morrer minha mãe me mata alguém viu a pudim mano na sala da biblioteca livraria o pudim conta a história para mim por favor Oi junto aqui para escutar a história junto aqui para escutar a história a primeira tá nos encontramos aqui eu sou o único que demais